E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Easy To Learn. Hoje eu vou ensinar para vocês como excluir a conta do Instagram para sempre. Não só desativar ela temporariamente. Se você fizer o que eu falava aqui, você vai excluir a sua conta para sempre. Então vamos lá, esse espaço só dá para ser feito pelo computador, não vai ser possível fazer isso pelo celular. Você vai entrar aqui no www.instagram.com e vai fazer seu login. E aí você vai entrar nessa página aqui. Você vai clicar no seu nome e vir aqui em editar perfil. Aqui na parte de editar perfil você pode ver que só tem que desativar minha conta temporariamente. Você vai clicar aqui. E ao invés de temporário, você vai colocar permanente. E aí ao invés de desativar, você pode ver que já vai estar escrito aqui, porque você está excluindo a conta. E aqui já mudou, ao invés de desativar a conta, você vai estar excluindo a sua conta de vez. E aí eu criei essa conta aqui só para fazer esse vídeo meu. Você pode colocar outro motivo. Você vai precisar colocar a sua senha. Vou desativar aqui. Você vai clicar em excluir a conta permanentemente. Dá ok. E pronto, sua conta foi removida. A pena que você tenha resolvido isso aí. E é só isso pessoal. Se você gostou do vídeo, dá like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal.